Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. E antes do e-mail de hoje, deixa eu falar para você da empresa que é parceira aqui do canal Ponto de Vista, que é uma empresa aqui de dois córregos, que é a Coala. Há 32 anos, a Coala oferece soluções de limpeza e proporciona bem-estar às famílias brasileiras. Com uma linha completa de aromatizantes de ambiente, a marca Coala ultrapassa gerações com produtos concentrados e de qualidade. Os produtos Coala estão disponíveis nas prateleiras dos melhores supermercados de todo o Brasil, casas agropecuárias, pet shops e também através do site www.lojacoala.com.br. Vamos então ao e-mail dela que diz assim Oi André, tudo bem? Tudo? Por favor, mantenha a minha identidade em anonimato. Nem precisa falar, senhora. Venho por meio deste e-mail te contar das minhas angústias. Tenho uma história antiga com uma pessoa. Quando eu tinha 14 anos, comecei um relacionamento com um rapaz de 18. Ele me fez muitas juras de amor. Disse que era mulherengo, mas ia mudar por mim. Ih, então não vai mudar, bem. Vai mudar por você? Não. Ele tem que mudar por ele. Não, não, não. Não vai. Pode esquecer. Tá? Isso aqui é balela, conversinha fiada. Ih, conversinha pra boi dormir. Bem. Ai, olha, eu sou muito mulherengo mesmo. Assumo, mas eu vou mudar por você. Ah, é? Ai, que fofo. Que mentira. Eu tenho que mudar por mim. Olha, eu fui muito mulherengo. Cara, só que, sabe, cansei. Vi que esse negócio não leva a nada. Então, eu tô mudando. Independente de eu estar conhecendo você. Eu tô mudando por mim. Eu já abandonei esse negócio de ficar querendo sair com todo mundo. É, cada semana eu tava saindo com uma. Se duvidar, saia com uma por dia. Mas abandonei esse negócio porque, ah, não, isso aí não tava me acrescentando nada. Tava me sentindo muito vazio com isso e tal. Ah, bom, aí a história é outra. Agora, não, eu sou mulherengo, mas eu vou mudar por você. Ih, bem. Esquece. No começo, relutei contra esse sentimento, pois ele ficava com uma amiga minha e eu não achava isso certo. Mas depois acabei me entregando àquele sentimento e ele terminou com ela pra ficar comigo. Era meu primeiro amor. Nunca havia sentido nada parecido. Ele me enchia de presentes, era muito carinhoso, me tratava como se eu fosse a pessoa mais importante da vida dele. Mas o nosso relacionamento sempre foi marcado por muitas brigas. Três dias antes do nosso um ano de namoro, ele terminou comigo. Sofri muito, fiquei muito mal, corri atrás, fiquei com ele algumas vezes, mas ele não queria voltar comigo. Ele curtiu, saiu pras festas, ficou com muitas meninas. O mulherengo continua. Não se importava se eu estava sofrendo com aquilo. Aos poucos eu me cansei disso e resolvi me afastar. Ele começou a namorar com uma menina e eu mesmo sofrendo com aquilo, preferi ficar quieta. Não fui atrás dele, pois não queria atrapalhar o novo relacionamento. Até que um dia ele me chama pra ir na casa dele pra se despedir, porque ele iria embora da cidade. Eu fui e não aguentei. Agarrei ele, a gente se beijou, transou e tudo mais. E ele tá namorando a menina. Nós voltamos a namorar e ele terminou com essa menina. Ela ficou com muita raiva dele, mas ele dizia que ainda queria ser amigo dela. Só que não ficou apenas na amizade. Os dois acabaram ficando várias vezes e eu não sabia de nada. É lógico, meu bem, porque ele faz com ela o que ele faz com você. Ele tava ficando com ela e chamou você pra ir lá. Porque, né, supostamente ele iria embora da cidade. Aí vocês ficam, transam, tal, 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 beleza. Aí ele termina com ela pra ficar com você e, óbvio, vai continuar ficando com ela. Isso aí é... Nossa, isso aí não tem nem o que ver bem. Até que um dia ele terminou comigo de novo porque tinha que ir embora da cidade por causa da faculdade. E eu fiquei muito mal. Essa menina chegou e me contou tudo. Que ele correu atrás dela várias vezes, me mostrou os prints das conversas e me disse pra não sofrer por ele que ele não valia nada. É, então. Aí é uma querendo convencer a outra. Sabe pra quê? Não é porque uma tomou consciência de que o cara não presta e eu tô querendo, então, amiga, eu tomei consciência que ele não presta. Não. É que eu quero te afastar porque eu quero ficar com ele. É mais ou menos isso. Eu quero mostrar pra outra que ele não presta. Porque, assim, deixa, deixa, eu fico, eu carrego esse fardo pra você, amiga. Eu carrego esse lixo pra você. Pelo amor de Deus, viu? Eu comecei a dar gelo nele e joguei tudo na cara dele. Foi aí que ele disse estar arrependido, disse que me amava, que foi um idiota e pediu uma chance. Eu dei uma chance pra ele, pois acreditava que ele pudesse mudar. Mas proibi ele de conversar com ela. Ele descumpriu a promessa que tinha me feito e continuou conversando com ela escondido. Eu descobri e terminei tudo. Então, continuou conversando com ela. Não foi ela que veio falar pra você que ele não valia nada? Eu vou continuar conversando com uma pessoa que não vale nada? Vocês estão vendo, gente? É o tipo de coisa, tipo, bandido. Né? Ah, pelo amor de Deus, viu? Ele pediu outra chance e eu dei. Ah, ah, bom, bem. Depois as pessoas não sabem porque que nelas estão sofrendo, porque... O cachorro tá mordendo ela 400 vezes e ela continua ali. Me vejo sem saída. Não me reconheço mais. Acho que perdi o amor próprio. Ele mora em outra cidade. Raramente vem me ver. Eu já nem sei se amo ele mais. Tenho medo de terminar esse relacionamento. Ela colocou entre aspas relacionamento. Ou seja, porque... Será que eu posso chamar isso de relacionamento, né? Ela mesma tem consciência disso. E sofrer mais ainda sem ele. Tenho medo de passar a minha vida toda esperando por uma pessoa que nunca vai me dar valor. Tenho medo dele encontrar outra guria lá e se apaixonar por ela. Bom, meu bem. Ó, não é por nada. Mas certeza que ele já encontrou, viu? Certeza. Assim, não digo que ele esteja apaixonado. Mas que ele tá dando as saídas dele lá na faculdade, morando em outra cidade, com esse histórico aqui. Então o problema não é estar em outra cidade, o problema não é estar na faculdade. Com esse histórico aqui. Porque com esse histórico aqui, meu bem, ele apronta estando na mesma cidade que você. Imagine estando em outra, num ambiente de universidade e tal. Ih, meu bem. Nossa senhora. Bem, você... Ó, a floresta amazônica tá sendo devastada. Mas a sua cabeça tá cheia de galho, bem. Vai compensar a devastação da floresta amazônica. Ele me fala coisas lindas. Às vezes acho que ele realmente gosta de mim. Mas depois penso melhor e vejo que não. Sei que estou sendo burra. Não precisa dizer que tenho que tomar vergonha na cara. Eu digo isso pra mim todos os dias. Mas já estou numa fase de comodismo. Não tenho coragem de trair ele, mesmo não sabendo se ele me trai. Meu anjo. Aqui, ó. Vocês estão entendendo, gente? Vamos pegar isso aqui, porque isso aqui é sério. Sei que estou sendo burra. Não precisa dizer que eu tenho que tomar vergonha na cara. Eu digo isso pra mim todos os dias. Então, quer dizer, tá vendo? A pessoa chegou num ponto que parece que ela está, então, completamente amarrada, onde ela sabe tudo isso. Teoricamente, ela tem conhecimento de tudo isso. Mas ela não age. Ela se sente incapaz de agir. Incapaz. Então, gente, se você chega num ponto desse, certo? Onde, teoricamente, você sabe tudo. O que tem que ser feito. Você sabe que você está sendo uma burra. Você acha que você está sendo uma burra. Você acredita que tudo isso, sabe, não faz sentido. Mas você tem medo de terminar, porque você acredita que não vai, vai ser pior sem ele. Sendo que com ele, o que você está tendo? Farelos. Não são nem migalhas. São farelos. Então, eu sugiro, em situações assim, que você realmente procure uma terapia. Porque, racionalmente, a coisa não está penetrando. Você não consegue absorver aquilo. Então, muitas vezes, um terapeuta, seja um filósofo clínico, seja um psicólogo, o terapeuta vai fazer o quê? Conversando, ouvindo a sua história. E aí, ouvindo o que você disse naquele momento, aquela informação que você passou, o terapeuta já consegue perceber, mais ou menos, o que pode estar escondido atrás daquela informação. Então, ele começa a fazer algumas perguntas. Ele começa a te auxiliar nesse processo racional. Porque, racional, você já tem, mas não é suficiente para ir aprofundando no negócio. E aí, a gente vive essa vida de escravidão. Sofro muito com isso. Me tornei uma pessoa mais fria. Não sei como lidar com essa situação. Não me vejo com outra pessoa. Tentei resumir um pouco da minha história. Tem muitos detalhes que, se eu fosse contar, ficaria horas escrevendo. Eu, até hoje, não entendo como ele foi capaz de fazer aquilo comigo. Então, meu anjo, isso aqui é um outro pensamento que as pessoas ficam, né? Eu não entendo como que a pessoa foi capaz de fazer isso comigo, como que ela pôde fazer isso, mas ela fez. Então, aí é que tá. O que eu vou fazer agora? A famosa frase de Sartre, que eu sempre uso aqui no canal. Muito mais importante do que aquilo que fizeram comigo, é o que eu vou fazer com aquilo que fizeram comigo. É a hora que eu tomo as rédeas da minha vida e da minha história, e agora eu coloco. Escuta, sou eu que vou agir daqui pra frente. Então, eu sei o que você fez. Não adianta eu ficar me questionando por que você fez. Eu deveria me questionar por que eu vou continuar adiante de alguém que fez isso comigo. E a gente faz o inverso, a gente fica questionando as razões da pessoa, a gente tem que questionar as nossas. Quais são as minhas razões pra continuar com uma pessoa que fez tudo isso comigo? Ele já fez coisas que pareciam que ele me amava muito, e outras que pareciam que ele não se importava nem um pouco comigo. Me ajuda, me explica o que faz uma pessoa agir assim. Aí, ó. Aí, ó. Pegou? Eu quero saber por que a pessoa age assim. É improdutivo. Eu tenho que saber por que eu tô agindo desse jeito. Por que eu estou me sujeitando a isso. A gente troca as coisas. A gente troca. É mais fácil eu ficar questionando o outro, porque assim eu não tenho que perceber que sou eu que tenho que agir. Então, aí eu me acomodo na situação. Sinceramente, eu não entendo. Estou empurrando esse relacionamento, não sei como nem porquê. Ele é capaz de mudar ou não tem jeito? Minha querida, olha, com você eu acredito que não. Eu acho que as pessoas, elas mudam. Porque o ser humano realmente muda. Mas com você, ele já assumiu este padrão comportamental dificilmente. Com você, ele vai fazer promessas, vai falar que ama e vai estar sempre aprontando pelas costas. Porque ele já desenvolveu um determinado padrão em relação a você. Talvez ele mude? Talvez mude, mas com outra pessoa. Talvez uma outra pessoa que vai ter uma outra postura desde o início diante dele. Então, talvez ele comece a ter uma mudança. Mas com você, eu acredito que é muito difícil. Então, tá vendo? Quem tem que mudar somos nós. Inscreva-se. Fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos. Muito obrigado, beijo no coração. E, é claro, um forte abraço. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL